Quando, na semana passada, em viagem ao Japão com o Presidente da República, falávamos sobre a importância da presença dele nesse ato de abertura, Presidente. Não só o setor de petróleo, gás e biocombustíveis no Brasil necessita de algumas mudanças, como o país também ainda necessita, e vem sendo imprimida sob a sua liderança, algumas mudanças. Antes de entrar na pauta, mas que dialoga muito com as empresas públicas, e particularmente as que estão no Ministério de Minas e Energia, foi no primeiro mês de governo do Presidente Michel Temer que ele viu ao Congresso o projeto de responsabilidade das estatais, aonde, agora em lei, empresa pública não pode mais nomear diretor, presidentes e conselheiros que tenham qualquer tipo de vinculação política, sem nenhum demérito às vinculações políticas, porque tenho muito orgulho de ser político e de ser deputado federal. Mas esse novo momento que o país vive, e essa devida separação da relação do público e do privado, nos trouxe até esse momento. E não por acaso, as empresas que mais recuperaram nesses seis meses, e ao longo do ano de 2016, foram a Eletrobras, foram a Petrobras, foram o Banco do Brasil, tudo isso pautado sobre decisões empresariais buscando o melhor interesse das próprias companhias. Isso dialoga um pouco com o momento, presidente, que nós estamos pelejando, todo dia, ouvindo as sugestões, as críticas, que não é fácil mudar um modelo que via sendo tocado durante muito tempo e tem os seus acertos, diga-se de passagem, tem os seus acertos, mas diante de uma nova realidade, seja das grandes empresas brasileiras, seja da realidade do preço do petróleo, muitas dessas premissas precisam ser revisitadas. Aqui foi falado de prorrogação de repetro, aqui foi falado da lei do operador único do pré-sal, estamos em pauta com a questão das áreas unitizáveis, da unitização que será fruta da liberação do próximo Conselho Nacional de Política Energética no mês de dezembro, tudo isso para poder criarmos o ambiente de negócio muito mais favorável. Tenho convicção, temos reservas extraordinárias, temos um potencial enorme de poder atrair o capital nacional e o capital estrangeiro para essa indústria, mas temos que ter também a maturidade, a sobriedade de saber que nós não disputamos esse investimento entre Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro ou as áreas onshore, estamos disputando com os países da África, com os países da América do Norte e aí cabe a autocrítica que, sob a determinação do presidente, o Ministério de Minas e Energia vem fazendo, junto com a ANP, junto com a Petrobras, junto com o IBP, de onde nós precisamos melhorar para que a gente possa convencer cada um dos senhores a facilitar o trabalho de vocês, junto ao borde de suas empresas, para que a gente possa ter esse budget investido aqui no Brasil. Eu tenho convicção, presidente, que as medidas que estão sendo tomadas, de que os anúncios que estão, que foram feitos e que serão feitos, serão responsáveis no futuro muito próximo de a gente poder anunciar um novo ritmo e uma retomada do crescimento e desenvolvimento dessa indústria no nosso país. Não temos como ficar observando mais de 12 milhões de brasileiros desempregados e não ter que cortar também na própria carne algumas mudanças para que a gente possa estimular um ambiente de negócios no nosso país. Aqui foi dito por Pedro, com muita propriedade, se enganam aqueles que acham que a política de conteúdo local está sendo discutida para poder beneficiar única e simplesmente a indústria de petróleo e gás. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Essa lei do operador único do pré-sal é uma grande oportunidade para a indústria nacional. Serão essas mudanças que irão permitir que as empresas brasileiras deixem de ser apenas fornecedores nacionais para que elas possam, no futuro, muito em breve, ter muita convicção serem fornecedoras mundiais. Estamos a distâncias competitivas imbatíveis da costa da África e de tantos outros países na América Central. O que a gente precisa fazer é conversar, é dialogar, é poder assumir as nossas responsabilidades naquilo que deu certo até um certo momento e ter a humildade de reconhecer que, de agora em diante, precisa ser feito de uma outra forma. Queria, de público, já fiz no meu gabinete, mas agradecer de público à doutora Magda, que tem um mandato que se encerra agora no dia 4 de novembro, pelo conhecimento, pela dedicação e pela paixão que se dedicou ao longo desse tempo à indústria de petróleo brasileiro. Queria lhe agradecer, mesmo que nesse curto convívio que tivemos, à sua disposição de poder dialogar, e algumas vezes pensando diferente, e é bom que assim seja, para que as ideias possam fluir. Queria fazer de público esse reconhecimento, em nome do governo, da sua contribuição. Ainda hoje, sob a liderança do presidente e orientação do presidente Michel Temer, estaremos encaminhando à Casa Civil o nome do próximo diretor-geral da agência, um profissional que trabalhou durante muito tempo na indústria de petróleo, hoje na iniciativa privada, na área de logística, doutor Décio Odoni, para que possa, durante os próximos anos, nos auxiliar nessa missão, junto com todos os senhores, nos auxiliar nessa missão de poder ajudar a indústria de petróleo, mas, sobretudo, de poder ajudar o país. Eu tenho muita certeza, presidente, eu sou um otimista, de que, com tantos problemas que precisam ser enfrentados, com tantas pautas que ainda precisam ser vencidas, no mundo político, no mundo econômico, com o apoio congressual que o seu governo tem, com a sua determinação de fazer o que precisa ser feito, nós temos, sim, ainda um longo caminho a percorrer, mas tenho certeza que o governo brasileiro já deu o primeiro passo. Muito obrigado.